O presidente do Grêmio, Fábio Koff, que segundo ele, ele estava lá em 95 e em 83 também. O time de 2014 está readquirindo o perfil do Grêmio, a filosofia e o estilo de jogo que sempre marcaram a equipe. O presidente também relembra o duelo com o Nacional da Colômbia na final da Libertadores de 95. Enfrentamos a Nacional naquela oportunidade aqui em Porto Alegre. Estávamos com o jogo 3 a 0, que era um resultado cômodo, para depois jogar o segundo jogo lá na Colômbia. E no final do jogo, sofremos um gol e fomos lá com um saldo positivo de dois gols. Partida dificílima, tanto aqui quanto lá. E foi um momento de confirmação daquela equipe do Grêmio. E o momento em que eu vi realizado um sonho, com o meu retorno do Grêmio, de voltar ao título de campeão da Taça Libertadores. A equipe do Grêmio está readquirindo o perfil, que era tônica. Eu, quando em São Paulo, nos anos 90, me diziam, olha, se tirar a camiseta do Grêmio, botar uma camiseta branca, nós vamos dizer que é o Grêmio que está jogando. O estilo, a maneira, a filosofia de jogo era completamente diferente. Nós éramos tidos até com uma equipe oriental, porque o Grêmio foi preparado naquela oportunidade para alcançar esse tempo de libertadores, que era o grande objetivo nosso. Eu tenho esperança de chegarmos.